Olha gente, ainda está repercutindo. O grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terminou, Verstappen foi o grande campeão, mas quem saiu ganhando foi a cidade de São Paulo. E sabe por quê? Porque a Gerdau, fornecedor oficial de aço do GP de São Paulo, homenageou Rubinho Barrichello com um troféu pelos seus 30 anos de estreia na Fórmula 1 e trouxe para o Autódromo de Interlagos um produto 100% reciclado em diferentes estruturas, tornando a corrida muito mais sustentável. O Celso Miranda esteve lá e conferiu um pouco mais dessa parceria e do legado que a Gerdau deixa pra gente. Olha só! Quero falar um pouco desse troféu, porque o troféu que ele recebeu aqui do pessoal da Gerdau, aço 100% reciclável, baixo carbono, entrando nessa nova era com uma sustentabilidade muito grande e esse troféu foi pra tua mão, é o ícone desses 30 anos de carreira na Fórmula 1. É um presentaço, eu só posso agradecer a Gerdau. Esse aço representa a durabilidade e a resiliência que você tem que ter durante todo esse período. Me deixa muito, 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 muito feliz. Como é que se faz esse aço? Porque afinal de contas ele é verde, ele é sustentável, não é? Ele é sustentável porque ele vem da sucata, onde pra muitos assim, a sucata não vale nada, pra gente a sucata vale tudo. Nós somos os maiores recicladores de sucata da América Latina, então aquela bicicleta velha, aquele carro velho a gente recolhe e transforma no aço com baixíssima pegada de carbono. O que a gente chama de aço verde, além do aço de baixa pegada de carbono, essa coleta de sucata no Brasil, ela movimenta a economia de um milhão de brasileiras e brasileiras que tiram sustento disso. Então pra nós, essa homenagem do Rubinho com aço verde, um aço sustentável, é sensacional. Obrigada, Celso, e principalmente a Gerdau, fornecedora oficial de aço do GP de São Paulo, que permitiu a corrida ser muito mais responsável. Só mesmo a maior empresa brasileira produtora de aço, com mais de 122 anos de história, pode oferecer uma alternativa assim, sustentável, pra organização de um dos maiores eventos esportivos do mundo. E a gente segue aqui no...